Estou fazendo um esforço incomum Para não ser mais um indo embora daqui Eu não vejo nenhum benefício Trocar os ofícios que aqui aprendi Tirar leite, fazer queijão Preparar o feijão e arroz com piquim Preparar a terra, cabinar Me mantendo do que eu plantar Sou feliz deste jeito aqui Aqui me formei Mas sem teoria Tudo que hoje sei Eu pratiquei no dia a dia Eu me doutorei Esta tradição Eu nasci aqui Não vou sair daqui deste chão Posso prosas, mas não acredito que vou ficar rico em outro lugar E preciso pensar no futuro Que é um tiro no escuro na roça ficar Para aquele que toma outro norte Só desejo sorte, mas não vou mudar Pois aqui eu me sinto tão rico Tenho fé em Deus e acredito Que pra sempre aqui vou morar Aqui me formei Mas sem teoria Tudo que hoje sei Eu pratiquei no dia a dia Eu me doutorei Nesta tradição Nesta tradição Eu nasci aqui E não vou sair Não vou sair daqui Não vou sair daqui deste chão Aqui me formei Aqui me formei Mas sem teoria Tudo que hoje sei Eu pratiquei no dia a dia Eu me doutorei Nesta tradição Nesta tradição Eu nasci aqui E não vou sair daqui deste chão Eu nasci aqui E não vou sair daqui deste chão Meu ranchinho é bem simples O chão é de terra batida As paredes são de lascas De guariroba partida Com barro fiz o reboque Em meio a estrume de gado De folhas do indaiar Trançadas fiz meu telhado Na porta não tenho chaves Fecho ela contra a mela Minha sala se decora Com a paisagem da janela Na travila da cozinha Penduro restas de alho E vez em quando uma carne Eu sapeco no burralho Em cima da mesa um pote Que é minha geladeira Na parede eu venduro Na parede eu venduro Panela e frigideira Eu tenho fé em meu santo Protetor que acredito Que nunca vai me faltar Mexido com ovo frito Eu vivo nesse refúgio Com a minha companheira Prendada pela beleza E muito trabalhadeira Nós temos duas meninas Que são uma formosura Sonhamos que elas tenham Onde uma formatura Junto ao fogão de lenha Toda noite eu me aqueço Fumaça arde meus olhos Nem assim eu me entristeço Na chaminé Na chaminé sempre está Aumentando o pico humano Mas é a vida que quis E sempre estou feliz Ao acordar de manhã Junto ao fogão Junto ao fogão de lenha Junto ao fogão de lenha Toda noite eu me aqueço Fumaça arde meus olhos Nem assim eu me entristeço Na chaminé sempre está Aumentando o pico humano Mas é a vida que quis E sempre estou feliz Ao acordar de manhã Como é gostoso cantar Pra quem gosta da vida na roça Coisas do sertão Pra quem carrega também a saudade Da felicidade na casa de chão Final da tarde o sol se retirando Pra noite chegando Vai dizendo adeus Então a lua aparece sorrindo Mostrando que é lindo este mundão de Deus Então a lua aparece sorrindo Mostrando que é lindo este mundão de Deus É carregando este jeito caipira Que a gente se inspira para escrever E cada moda é também um pouco Coração caboclo alegre a bater Em algum canto por aí a fora Com certeza agora Alguém a nos ouvir Cantando junto o que sente no peito Segue satisfeito por viver assim Cantando junto o que sente no peito Cantando junto o que sente no peito Segue satisfeito por viver assim Quem não conhece até se surpreende Tenta e não entende as coisas de lá Essa rotina da simplicidade Essa rotina da simplicidade E a sinceridade no que vai falar A alegria de acordar cedinho De espalhar carinho no que vai fazer Levando junto sua esperança O roceiro canta para agradecer Levando junto sua esperança O roceiro canta para agradecer Nós conhecemos isso bem direito Desde o pé do eito até a palhada Já capinamos mato no roçado Também agarrados ao cabo da enxada Hoje o tempo nos trouxe pra longe Mas nada esconde esta saudade nossa Pra manter vivo tudo o que gostamos Pra vocês cantamos, amigos da roça Pra manter vivo tudo o que gostamos Pra vocês cantamos, amigos da roça Tchau, 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 tchau!